A nossa equipe veio até a quadra 206 de Águas Claras, onde um homem de 37 anos e uma mulher de 23 foram presos no último sábado, depois de tentarem furtar vários produtos deste supermercado aqui da região. Os dois acabaram se dando mal porque foram filmados pelas câmeras do estabelecimento. De acordo com a polícia militar, essa dupla é velha conhecida da equipe de segurança do mercado. A gente acredita que seja uma quadrilha, são quatro a princípio, esses dois são os principais, são os líderes, já foram presos diversas vezes, tem várias passagens, mas vivem disso. Segundo a polícia, cada suspeito tinha uma tarefa diferente durante a execução dos crimes. A mulher, por exemplo, ficava encarregada de andar pelo mercado como se fosse uma cliente qualquer. Ela então separava e colocava algumas mercadorias em um carrinho de compras, depois colocava esses produtos em sacolas, o comparsa dela então se aproximava, pegava essas sacolas e saía do estabelecimento como se já tivesse pago pelos produtos. E ele sempre fingia estar falando com alguém no celular. O que a gente queria que eles faziam? Eles colocavam no carro, quando o carro estava cheio, eles levavam para algum depósito, algum local, voltavam e continuavam a cometer o crime. Como a equipe de segurança aqui do mercado percebeu a tempo o que estava acontecendo, alguns funcionários começaram a gritar, pega ladrão. Com isso, a mulher foi detida ainda dentro do mercado. Já o colega dela chegou a entrar em um veículo e tentou sair aqui do estacionamento. Mas o carro dele foi cercado por alguns clientes. E durante a tentativa de fuga frustrada, o homem acabou batendo em outro veículo. O casal foi levado para a delegacia de Itaguatinga Sul. A polícia conta que os dois chegaram a pegar escovas de dente, climatizador de ambiente, pacotes de frango e carne. Com a dupla, também foram encontrados ferramentas elétricas. A mercadoria, avaliada em mais de mil reais, já foi devolvida ao mercado. Com a dupla, também foram encontrados ferramentas elétricas. Com a dupla, também foram encontrados ferramentas elétricas. Com a dupla, também foram encontrados ferramentas elétricas. Com a dupla, também foram encontrados ferramentas elétricas.